Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, toda cheirosa, hoje de lançamento que trouxe aí pra você que é o Florata Romance de Verão, o Boticário. O lançamento é no finalzinho do ano, o ano indo embora. Também tem hidratante, eu vou contar tudo sobre essa duplinha aqui pra você. E vou falar também se é cópia aqui do nosso Faro e São da Avon. Eita que tem polêmica aí. Vou contar tudo pra você, as dodas. É doce? Qual a projeção dessa fragrância? Qual a fixação? O que se destaca? Qual é a proposta que ele traz? Quando usar? É versátil? É delicinha? Vou contar tudo pra você. E você, minha inscrita, minha inscrita, já tá cheirou, já tá cheirosa? Deixa seu cheirinho, me conta se você tá curiosa aqui ou curioso nesse perfume lançamento. Ele vem nessa caixinha aqui, já já que eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu fiz, gente. Já, já eu mostro. Ele vem nessa caixinha aqui, laranjinha, né? Bem bonitinha. 75 ml essa fragrância. O frasco é simplesmente maravilhoso. Muito mais bonito que você tá vendo aqui no vídeo. É, não mostra a beleza toda dele. É simplesmente perfeitinho. Olha, ele é degradê, tá vendo? Aqui ele é mais transparente. Olha só. Aqui é mais escurinho, aqui é mais transparente. Maravilhoso esse frasco. E também o hidratante que eu vou mostrar pra você. Falar de textura, tá? Vou falar tudo. Gente, essa fragrância aqui, como eu disse pra vocês, ela é um EDT de 75 ml. Um perfume, gente, que veio com a proposta de ser a cara do pôr do sol na praia. Isso aí. Foi inspirado tanto o frasco, né? Quanto a fragrância que traz aí muitas energias boas. Realmente posso falar pra vocês que ele tem sim a cara do pôr do sol na praia. De saída, esse perfume tem mandarina, bergamota, limão, néroli, pimenta preta, frutas tropicais. Que vem aí desde o inicio, né? Eles já começam nas notas de saída. O frutado tropical é muito aparente, muito predominante. No corpo tem rosa da macena, tem passion flower, tem ilangue, tem magnolia, tem pêssego. O pêssego, ele é bem aparente. Nesse corpo, ele marca super presença. Esse frutado também gordo aí do pêssego. E de fundo tem o quê? Tem patchouli, tem sândalo, tem baunilha, tem âmbar, tem musk. É um perfume que traz aí um amadeirado gostoso, porém leve. É um perfume amadeirado? É, porque ele tem madeiras. Porém, as madeiras são trabalhadas de forma bem sutil, tá? Anada, patchouli, não sentir, não conseguir pegar esse patchouli que tem nessa fragrância. É bem sutil, amadeirado todo sutil, tá? O abaunilhado também vem com moderação. O que se destaca? De início, você já vai sentir o frutado gordo, juntamente com o frutado tropical, tá? Os dois juntinhos aí o tempo todo você vai sentir frutas mais tropicais, frutinhas mais gordas, né? Como o pêssego que eu disse pra vocês. Depois ele vai evoluindo e você vai sentir sim o floral. Porém, o floral é bem tranquilo, gente. A magnólia, o juntamente aí com o ilangue, mas não é nada, né? A rosa damascena não é nada, aquele floral super evidente que fica reinando, não. O que reina, pelo menos aí na minha pele, a minha experiência olfativa que eu tive com ele, que eu sempre falo pra vocês, né? Projeção, fixação, evolução da fragrância, as notas que vão se destacar, vão depender muito de pele. Então, a minha experiência, o que é? O frutado aparente o tempo todo. Principalmente aí o pêssego que reina, você vai sentir o pêssego. Você gosta dessa nota de pêssego, aqui ela tá simplesmente perfeita. Qual é a proposta desse perfume? É de frescor, tá? É frescor, é perfume pro dia a dia, é perfume aberto, que traz a vibe feliz, essa vibe de alto astral. Um perfume bem assim, gente, a cara do sol, a cara do pôr do sol. É incrível como ele traz essa essência, né? Essa coisa boa, essa coisa gostosa de pôr do sol, daquela... na praia, aquela... É incrível, gente. É incrível como ele remete a tudo isso, tá? É bem alegre, bem feliz, bem jovial, pra você de 15 anos, pra você de 90 anos, 100, tá? Eu digo jovial na proposta que ele traz, mas é pra qualquer idade. Super compartilhável, também pra você menino, pra você menina. Fragrância não tem gênero. Fragrância você identificar, se você gosta de fragrância, que traz esse sol aí dentro do frasco, se joga nele. Quando usar é versátil, é super versátil. É pro seu dia a dia, é pras noites, pra eventos formais, pra eventos aí mais, aí momentos de descontração, pra aquele churrasco, pra festa de casamento, pra tudo, pro seu trabalho, é excelente, porque é um perfume que não é invasivo em momento algum. É um perfume, gente, o que que acontece com ele? Vou falar pra vocês aqui. Ele traz intensidade na saída. Quando você borrifa, você sente uma certa intensidade dele, porém não é isso que acontece até o finalzinho, até o doidão, tá? Ele vai ficando um pouco mais intimista, ele vai ficando mais calmo. Só quando você borrifa, você sente aquela intensidade, mas logo depois aí, né, que a projeção dele é 1h30, depois dessa 1h30, ele vai ficando mais calmo, vai ficando mais moderado, vai ficando aí um perfume mais rente à pele. Na minha pele ele ficou bem rente, aquele perfume bem intimista depois dessa 1h30. Não é que a fixação dele seja 1h30, não é isso, porque muitas pessoas falam assim, ah, ficou na minha pele 1h. Não é isso. O que acontece muitas vezes é que você vai sentir ele ali por 1h, com maior intensidade, que é o momento ali de projeção das notas. Depois ele vai ficar na sua pele, porém vai ficar intimista. Ele não ficou aquele perfume que deixa o rastro, essa coisa toda, não. Não é pegada sensual, não é pegada aí provocante, nada disso. Não é perfume mulherão, essa coisa toda, não. É um perfume pro seu dia a dia, é um perfume que traz frescor, pra você usar em qualquer momento, ocasião, situação, até temperaturas aí, de 80 graus, aquele rachacoco que eu falo pra vocês, dá pra você usar tranquilamente. Então, traz versatilidade aí maravilhosa. Mas eu tenho que falar pra vocês que ele fica intimista, fica uma pele perfumada. A minha pele ficou perfumada. Quando eu cheirava a pele, né, a pessoa que estava perto de mim sentia, tudo bem, sentia aquela pele perfumada. Mas nada de perfume que fica projetando e todo mundo vai sentir. Pelo menos na minha pele foi essa a performance que ele teve, tá? Já vou falar pra vocês a fixação dele. Esse é o hidratante 200ml, vem nesse frasquinho aqui, nessa embalagem. A textura é simplesmente maravilhosa, pra você que gosta de textura fluida, é ideal aí pra dias quentes, que a gente não gosta de ficar passando aquele hidratante que gruda, não é isso? Esse aqui absorve super rápido, gente. É um dos hidratantes com a textura mais gostosa, mais fluida que eu tenho aqui, é esse. Eu sempre falo pra vocês, quando você passa o hidratante, o perfume ele fixa por mais tempo. Porque é uma pele hidratada, é uma pele perfumada. Então hidrate, principalmente aqui a duplinha, com o cheirinho próximo, porque eu não achei o cheirinho igualzinho do perfume. Achei ele um pouquinho mais floral, menos frutadinho. Cheiro ótimo, mas não achei. É a mesma fragrância, tá? Tem algumas diferenças aí. Mas você usando, potencializa o cheiro do seu perfume, com certeza. O hidratante aí, gostei muito, 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 gente. Porque dia quente, você fica passando hidratante, que fica melequento, que fica ensabuando, né? Não dá, não fica bom. É doce, é adocicada, é um doçor moderado. Ele vai evoluindo, ficando um pouquinho mais doce. Mas você sente o quê? Frutas doces, frutas bem gostosas, suculentas e doces. Vou falar pra vocês agora se é cópia, né, do nosso avançã. Gente, não chega a ser uma cópia, mas posso falar pra vocês que é muito parecido. Vem com a mesma proposta. O pêssego aqui também, ele aparece por isso, né? Porque tem notas parecidas. Não é que copiou. Mas quando tem notas parecidas, a proposta afativa é parecida. Essa coisa aí do verão, de sol, não é isso? Então, eles vieram com frutinhas parecidas, com notas aí que ficaram remetendo um ao outro. Quando você passa um, você vai lembrar do outro. Portanto, se você gosta aqui do nosso Faroe Sun, você vai amar aqui o nosso Florata, tá? Esse aqui é um EDP, esse é um ETT, né? É um Eau de Parfum. E aqui nós temos o Florata, que é um Deocolônia, né? Um desodorante colônia. Então, menor concentração de essências. A projeção dele é uma hora e trinta, como eu disse pra vocês. E a fixação ficou por volta de cinco horas. Cinco horas eu tava sentindo ele. Seis horas já, mesmo à noite, tá? Passei, passei bastante borrifadas. É um perfume de você dar muitas borrifadas. Não é perfume aí de você passar duas borrifadas, não. É de uso abundante. Pode borrifar bastante, tá? Eu, gente, gostei tanto, né? Já vou falar do selo de Bicinha. Que eu comprei backup dele, tá? Comprei backup, comprei aqui também, nem tirei o vídeo da embalagem. O hidratante, gostei muito. E é um perfume aqui, gente. Já usei muito. Porque quando eu tava testando ele, eu usei bastante. Daí eu vi que não ia durar muito tempo. E como foi uma fragrância que eu gostei, usei quase a metade do frasco. Falei, vou comprar outra, né? Aí fui lá e comprei outra. Delicinha demais essa fragrância. É a minha cara. Amo. Super alto astral, super gostoso, super verão. Vale a pena você comprar se você gosta desse estilo de fragrância. E aí, me conta. Tá curiosa? Tá curioso? Deixe pra mim nos comentários. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo. E aí, me conta.